Oi todo mundo, já comenta aqui embaixo tu se considera verde ou popular? Me conta aqui o que eu quero saber, vou deixar um coraçãozinho no teu comentário Vou arrumar meu material para a aula de amanhã Eu não sei, muito boa aluna, eu vou ser aluna nota mil Ai, vou arrumar minha mochila Aqui, toda minha planilha, tudo certinho Agora eu vou organizar minha mochila para amanhã Amanhã eu já saí de cor, já saí de cor tudo que eu preciso Esse caderno lindo, cheio de figurinhas Isso aqui também, com todas as matérias que eu preciso Todos os temas de casa feitos Até os que nem precisava fazer, eu fiz A tesoura É a régua Porque eu sou aluna exemplar que sempre levo Não consigo pegar aqui E o mais importante O meu diário Com todas as anotações da aula Para mostrar que eu sou incrível mesmo Eu tenho que levar vários livros Para os professores verem o que eu estudo E esse com a anotação principal Não posso esquecer Eu consigo colocar aqui dentro E esse trabalho Ai, eu fiz aquele trabalho Cadê? Ai, já está aqui dentro O trabalho que eu fiz Esse trabalho extra que eu mesma inventei Estou na mochila Meu estojo já está aqui dentro Vou deixar tudo arrumadinho Porque amanhã quando eu acordar Para fazer minha rotina para a escola A mochila já vai estar pronta Estou animada para a aula de amanhã Bonita em física, química e ciências Nossa, eu não soube conseguir nem dormir direito Estou ansiosa que estou para a aula de amanhã Bom dia Prontinha para a aula Com a extensão de cílios eu estou super pronta Bom dia, bom dia, bom dia Pronto Prontinha para a aula Agora é só postar Agora vai agitar meu cabelo Que horas são? Meu Deus, são sete horas Eu sempre consigo passar Sempre Fazer meu penteado Uva bem linda Não tem como eu não ir linda Até porque eu chego atrasada Sempre tem alguém que consegue fazer Com que eu entre Para mim é muito Será que eu estou em prova? Trabalho? Alguma coisa? Espero que os outros tenham estudado Para eu poder ir bem Mas acho que não tem nada Também não importa No colo de todo mundo Ai ai Estou pronta Estou pronta Estou pronta Estou linda Coloquei esse uniforme ridículo Mas eu estou linda como sempre O que eu vou levar? Caderno, né? Caneta eu faço o que? Eu peço emprestado para alguém E o mais importante O meu celular Ih, você está bem atrasada Estou nem aí Já sei Aqui Estou atrasada Estou bem não Oi Lucas Eu sei que tu está indo para o colégio Então se quiser passar aqui Para me dar uma carona Estou sentando Vai passar Vou esperar lá em baixo Ai, gente Cheguei na aula mais cedo Meu Deus O meu cacho Feliz O que eu faço? Ele é tão lindo Ai, eu acho que eu vou passar correndo por ele E deixar a minha cadeta cair Ai ele vai ver E vai escutar E vai a gente juntar ao mesmo tempo Pegar as mãos Ai É, eu vou fingir que eu Que eu Que eu estou do lado dele Ele foi pra lá Só porque eu estava chegando Eu vou fingir Eu vou fingir alguma coisa Cheguei Cheguei Gente, cheguei na escola Mais um dia de aula chata Cadê o Lucas, gente? Vamos ver por onde ele foi Ai Com licença, o que foi? Vou entrar? Pra onde? Pra escola, Dirceu? Mas a aula já começou Tá, eu sei, deixa eu entrar Dirceu Se não Ordem da diretoria Dirceu, só é eu Não interessa, não podemos dar privilégios a ninguém Eu preciso Que aula que é agora Que eu conheci Matemática Droga, esse é caderno de português Chapa, deixa eu entrar Não Quando eu vou poder entrar? Como eu falei, do segundo período Pode ligar, inclusive A partir de agora Você só poderá entrar com a organização dela Mas eu não vou poder Que absurdo essa escola Que absurdo Cadê minha manga? Então tá, até a próxima Dirceu Por favor, deixa eu entrar Minha mãe vai me matar Vai Essa prova tá muito fácil E tá todo mundo me olhando com essa cara? Entendi É uma redação Eu sou muito boa em redação Eu tenho muita coisa pra falar Que eu li os livros Muito fácil Cara Vou tirar daí a cerveza Cerveza Oi professor Ele tá olhando Quando ele lê minha redação Eu vou ver que eu sou incrível Vou terminar aqui Acho que tá pronto Professor Professor Já terminei a prova É só virar e ficar quieta Tá Tá muito fácil professor Tá muito fácil Eu gostei muito de fazer E de estudar essa prova Acho que todos meus colegas Concordam comigo Que foi que vocês estão me olhando tudo com essa cara? Eu hein Meu Deus, não sei nada dessa prova Alguém tem mais uma caneta pra me emprestar? Eu aqui ó Valeu Queêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oi Eu não vou ficar falando, professor Ô professor Diga Precisa mostrar as contas aqui Ou eu posso fazer no rascunho Não, precisa mostrar as contas Não vou acreditar apenas no resultado final E se eu fizer de cabeça? Não tem problema, mas o cálculo Precisa estar na folha Dá a prova, por favor Fala Que dia é a prova de recuperação? Traga três semanas, como sempre Sim Quanto vale a prova? Ela vale, essa prova vale 70% A nota de vocês, do trimestre Oi A prova de recuperação vai ser difícil? Vai, vai ser toda a matéria Do trimestre Mas já não dá toda a matéria aqui? Não, está a matéria até onde Eu dei aula Depois ainda vão ter duas semanas de aula Já que há três semanas da prova E a gente pode fazer aqui com consulta? Ao seu cérebro Oi, Vinícius Oi, Carminha Está preparado para a apresentação do trabalho? Pronto que eu mandei te trazer? Já estou super preparado Perfeito Pode deixar que eu apresento tudo sozinha Não, nem pensar Por que não? Porque eu também quero apresentar Não, deixa que eu apresento Eu que escrevi essa parte aí Ó, mas Carminha Eu quero apresentar também o trabalho Eu estudei pra caramba Eu amo apresentar trabalho Mas e eu, Carminha? Vamos falar os dois, então Mas eu vou ser a uma nota dessa única Uma nota dessa sala Mas é que é prova pro grupo É pro grupo, não é pra uma só a nota Era caipira, agora não é mais caipira Claro Ô, professora, a gente vai ser a próxima dupla Mas eu que apresento Os dois eu tenho que apresentar É os dois, professor Mas eu quiser, eu falo tudo Não, está tudo errado isso daí Eu sei Carminha, eu estudei pra caramba Estudou errado Porque eu sei tudo E aí? Oi, tudo bem? Como é que tá? Que carolina é essa? É pro trabalho que eu tenho que pesquisar Ah, é pra quando? Pra hoje, pra agora? Pra qual período? Primeiro período Olha só, mas é o seguinte Tu põe o nome do trabalho Por favor Mas não vai dar Tem que apresentar ele agora É apresentação? Claro, o que tu vai fazer? Eu seguro Eu posso segurar Eu seguro Seguro assim Como assim segurar? É, eu seguro Mas todo grupo tem que falar alguma coisa O que tu vai falar? Eu leio o cartaz, a cartolina Eu leio, eu leio Aí eu ajudo pra ninguém fazer pergunta Porque tu sabe, né? Eu ligo Eu não sei Será que é isso? Oi, o meu nome tem uma caneta aí Porque eu não trouxe cabelo Mas tem que me emprestar uma caneta tão preta Ah, o pior é que eu não trouxe também Não tava na mochila? Não Bicho, eu consigo O que eu quero Aí eu coloco meu nome aqui E vai perceber Tá tudo bem A nota é individual mesmo Música 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 Música